Salve galera, Douglas Valentinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar aqui um vídeo monstruoso, tá? Falando aí sobre as decorações, tá? E o banquinhozinho das decorações, tá? E para não misturar o tema do vídeo aí, este daqui será especial também, tá? Agora falando sobre este... Esta bancada aqui, qual que é o nome disso aqui? É bancada aqui, tá? A feirinha ali, esqueci o nome da... É pala, esqueci o nome desse negócio aqui, tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês a quantidade de dias que ainda está o evento que eu estou gravando neste vídeo Eu estou gravando agora de tarde, provavelmente eu vou postar outro vídeo primeiro Eu estou gravando este aqui faltando 5 dias, tá? Então provavelmente na hora que eu postava está faltando 4 dias este evento aqui Então corra, aproveita o quanto antes, tá? Pois tem o bug aqui para você mudar os itens deste sujeito aqui do Netson, né galera? Para lembrar aqui que eu estou no segundo evento já, tá? Então a gente tem... Nossa... Ah, talvez eu não coloquei ainda a premiação, tá galera? É... Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? A gente ganha estes cupons aqui da feira Tá vendo, ó? Evoluindo aqui, né? E eu vou gravar um vídeo também separado, galera Aqui eu vou guardar estes tickets aqui Eu vou esperar mais ou menos quando tiver uns 2 dias assim Eu acredito que a Kiefer vai lançar uma nota falando que os itens não vai sumir e tudo mais E eu trago um vídeo aqui confirmando para vocês Porque eu vou guardar, tá? Eu vou guardar Mas eu vou mostrar para vocês aqui caso vocês quiserem abrir, tá galera? Fala lá, vou abrir, tá? Então faz esse bug aqui agora, tá? Vamos abrir aqui então todas as estantes de premia Está vazia aqui, tá galera? Não tem nada Leve o cupom para o Nijel, né? Nijel? Espera, né Edson? Nijel? Eu achei... Nijel é o outro aqui, né? Cadê o Nijel? Sei lá quem é Nijel? É esse aqui? Não, não entendi não, tá galera? Tem um nome e tá outro Beleza Deve ser o apelido, né? Vamos entregar isso daqui para ele Vamos entregar para ele Vamos entregar para ele Eita, vocês já querem ver já, galera? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, galera Eita! Pega, doido! Galera do céu Para lembrar que eu estou no nível super alto, tá? Caraca, eu devia até... Vamos abrir mais um Eu estou no nível super alto ali Vocês viram, né? Eu mostrei antes aí, tá? Olha aí Mais bateria Minigun Tá, agora começou a vir umas porcariadas aí Mas tudo bem Vamos ver ali mais um Vamos abrir um por um, né, galera? A gente... Ó Bateria eletrônico Tá Mais algumas coisas Não, não gostei não Tá, galera? Beleza? Entregar Tá Olha aí Eita arma da gente Descantou cinco Agora Filtros Filtros não É engrenagens Ali, tá, galera? Olha esse daqui, ó Vou pegar mais um, tá? Caraca, mano Mais arma da Gênesis, hein, velho? Eu tenho que tomar cuidado Para esse baú aqui não encher, né, galera? E não ir para a mensagem Fazer autosave aqui no pra mensagem, né? É... Toma cuidado, tá, galera? Vai abrindo... Não vai abrindo todos aí, não? Porque às vezes faz autosave, né, galera? Ah, você fala, Dark Eu abri todos Eu tenho três bilhetes Tem três bilhetes Quatro bilhetes, mano Eu vou abrir todos É, deixa eu colocar Acho que eu vou abrir logo todas Acho que não vai encher, não, né, galera? Ó, toma muito cuidado aí Para não encher O último bilhete Tá Olha lá Beleza? E aqui novamente Tá Beleza, galera? Ó, vamos resetar aqui Olha o tanto de itens que veio Tá, marcou? Beleza? Bastante coisa Arma aí e tudo mais Minigun, viu? Quatro minigun Três escaras Armas boas, tá, galera? Na minha humilde opinião Tá Porém, eu vou fazer o bug aqui agora E vamos mudar Esses itens aqui Desta caixa, né? Flagrar os itens ali Tá Deixa eu fechar o jogo Completamente aqui agora E galera Voltei aqui, tá? Caraca Tem vazão de zumbi aqui dentro Tá, mano? Eu espero que eu não tenha O mapa ficou todo vermelho aqui Tá, velho? Beleza? A fugente urso Depois a gente faz Esse procedimento aqui Código vermelho Eliminam os zumbis, né? Beleza? E vamos entregar Esses itens aqui, né, galera? Ó Já vai mudar completamente Os itens, tá? Pode ver que não vê o carvalho Da primeira vez, tá? Então eu mudei Acabei de fazer o bugzera maroto Aqui, tá, galera? Aí você deve estar se perguntando Tá, Dark? Mas qual que é este bug aí, né, mano? É... Você fez? Não mostrou? Eu não vi Como que é? Ó lá, ó Tá mudando tudo, tá? Beleza? Viu até melhor ali, né, galera? Então vai abrindo uma caixa por vez aí Vai vendo a premiação que tá vindo Se ela é boa pra vocês, tá? Eu tô abrindo todas aqui Pra mostrar pra vocês aí Que mudou Viu bem melhor Vocês tão vendo ali, né, galera? Primeira premiação ali Não viu boa, não, ó Tá? Viu boa, né? Mas essa aqui O jogo dizia que viu bem melhor, né, galera? Então olha aí A gente tem ali Oito... É... Não veio titânio Não veio freixo É A gente tem que ir abrindo aí Escolhendo as melhores As melhores premiações, né? Olha aí, ó Viu um escarço só Tá? Viu katana Não, 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 não Não veio Tem que ser arma de fogo, né, galera? Este bug Ele é secreto, né, galera? Ele tá aqui no canal Porém de uma forma privada Somente quem tem O link aí Consegue assistir, tá, galera? Porém ele é bem simples É completamente gratuito Aí pra você ter acesso, tá? É... Aí na descrição do vídeo mesmo Vai ter o link Para o grupo pré-acesso Do WhatsApp, tá? Você pode estar entrando aí Pode me chamar no PV Ou entrando nos grupos aí Interagindo com a galera E a gente manda aí O link do vídeo para você, tá? Grupo do Facebook Também, galera Muito fácil Tá lá É... Muito fácil mesmo Tá lá conteúdo fixado Tá? Discord Vai estar na parte lá De avisos Beleza? Tem o bate-papo Tudo mais lá Vai estar na guia Escrito avisos Telegram São três grupos Você pode estar entrando Nos três Não tem problema Tem um lá Que é só canal Não dá pra conversar Então vai estar todos os bugs lá Fácil pra você encontrar, né, galera? E acredito que seja Página Grupo do Facebook Segue lá, galera Dá uma moral Dá uma curtida, né, mano? Eu vou até fazer um vídeo especial Do grupo aí Fui ver lá Tem duas mil pessoas, mano A gente criou o grupo ainda, mano Do zero aí e tal E eu ainda criei esse grupo ainda, galera Por conta de um outro grupo gigantesco Que tinha do Facebook, galera Os caras não queriam deixar eu postar meus vídeos lá É... Eu perguntei essas senhas do banco Acho que nunca ninguém se perguntou, né, galera? Porque eu coloco Dark Tutorial Games Coloca a imagem do canal E escrito qualquer coisa, né, mano? Os caras cortavam, mano Os caras cortavam, mano Os caras cortavam lá E colocavam outra imagem em cima Eu falei Não, caraca, mano Tá, tudo bem Não deixa eu postar Mas caramba, cortou o barato, né? Se fizesse outro, pelo menos, né? Que agora eles devem fazer outro, né? Pega as informações E faz a versão deles, né? Beleza Mas caramba Fiquei impressionado Eu fui criar um grupo por conta disso Falei, ah, mano Tava gravando, divulgando o grupo lá Achava da hora Tá bem louco Os caras parecem que não gostavam Lá, mano Eu falei Ah, vou criar um grupo então Eu fui criar E tamo saio, galera Vários grupos do WhatsApp Facebook Beleza? E tudo na pura humildade aí Beleza, galera? Você pode tá entrando aí Será muito bem-vindo Beleza? Tamo junto Grande abraço E ó, 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 ó Likezão, hein? Ó, ó, ó Tô só vendo Mas rapaz Tava indo embora Tá indo embora Com o like, né, véi? Peguei no pulo, mano Olha lá Tá caçando like aí agora, né? Pra deixar Olha só, né, mano? Eu vi, tá vendo? É, garoto Tá indo embora Com o like, mano Agora sim É, mano Ó, ó, ó Dio de senhor, hein? Grande abraço E fui Valeu, galera